Oi pessoal, está mais aqui para mais um vídeo do canal Rubi Animes com o seu anfitrião Arthur Rubi vocês estão vendo, né? Está um pouquinho diferente aqui no local sou da minha faculdade, gravando esse vídeo para vocês antes de começarmos o meu vídeo vou falar para vocês, cansado daquela pós-previver rasgando, vive cá e nos momentos mais inoportunos fala com a Logosmaker vou deixar o link do perfil dela no Facebook está aqui na descrição agora vamos para o vídeo hoje falaremos de Super Sentais sim, Super Sentais, muitos de vocês conhecem conhecem poucos no Brasil só conseguimos 4 Super Sentais com Gigantes Guerreiros Gubber Fire ou Dai Sentai Gubber Fire Changeman, Flashman e Maskman esses 4 mas eles não foram os primeiros Super Sentais o primeiro Super Sentai a ser lançado foi o Himitsu Sentai Go Ranger Esquadrão Secreto Go Ranger no ano de 1975 a 1987 ele foi o maior Super Sentai com maior quantidade de episódios tendo em média 84 episódios entre os outros daí em diante ficaram entre 49 e 51 episódios para ficar durante um ano inteiro só a gente sempre começaram a lançar na mesma época até o ano seguinte a cada 5 anos eles faziam um especial de Super Sentais em que em alguns deles ou Super Sentais de anteriores apareciam aqui no Brasil a gente não recebe como Super Sentais além desses 4 recebemos agora pelo Saban Power Rangers atualmente o Power Rangers que está sendo produzido os episódios eles estão sendo lançados nos Estados Unidos o Power Rangers Ninja Steel ele originalmente é o Ninja Super Sentai Ninja que foi o penúltimo Super Sentai em que está lançando agora só o último Super Sentai que está terminando de lançar conquistar no Japão é o Kyoji esse Ninja Ninja ele já veio com menos episódios aí do tradicional 49 ou 51 ele veio com 47 e a terceira série Super Sentai que usa o tema de Ninja Ninja o primeiro é o Kakureinja ou Ninja Sentai Kakureinja e a segunda foi Ninpo Sentai Hari Kenji aqui no Brasil eles passaram como Power Rangers Zell Ninja Ninja Zell e o Hari Kenji passou como Tempestade Ninja a ter integrante da Cor Rosa na equipe ele também trazia a formação vermelho azul amarelo rosa e branco ou seja o membro extra não é o branco como é de costume vocês verem o membro extra dessa vez é o verde como o primeiro Power Rangers no Brasil que foi o Mighty Morphin Power Rangers e vocês conhecem bem o Ranger Verde Tommy Oliver o Ranger mais poderoso que existiu isso pelo menos eu acredito não não foi o primeiro Ranger o primeiro Ranger era o Jason Ranger Vermelho depois a medária do poder foi transferida ao Rock o Power Rangers Ninja Zell ainda sendo lançado nos Estados Unidos em breve vai passar aqui no Brasil também possivelmente pela cartoon como estava passando nos outros e se vocês querem assistir todas as séries dos Power Rangers sequência toda completa vocês podem utilizar a Netflix ou se vocês querem baixar no site dos superanimes vocês encontram todos eles também vou deixar o link na descrição dos superanimes e outros e caso vocês queiram conhecer os outros supercentrais além desses que eu falei os outros 38 porque são 40 supercentrais ao todo até agora de GoRanger Jacky Battle of Fever G The Enderman Sunwalker são os 5 primeiros até GoKyger GoBusters QLuger Togger Mininja e Zooluger que são os últimos que foram lançados vocês podem entrar no site Toku Friends no site Toku Friends e vocês podem usar para baixar lá também tem outros supercentrais como Kamen Rider como Girada Jaspir entre outras séries supercentai sim você acha até Ultraman e Patrini quem é velho vai conhecer esse Patrini e se querem conhecer coisas do ano 90 não é comigo não fala com o tiozinho do canal 90 aí com ele você encontra tudo e uma matéria rápida foi sobre um novo filme sobre o novo filme dos Power Rangers vocês viram eles mudaram completamente alteraram o o personagem original que era o 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 ele ele é Ranger Preto mudaram o ator negro como o Billy que é o Ranger azul e o 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 ranger preto não entendo motivo mas naquela época a gente não tinha tanto mimimi por causa de raça, gênero, essas coisas hoje em dia se você coloca um ator negro pra fazer o ranger preto você tá sendo racista ponto final nisso ah não, olha não foi o Kyoru-jur o último Kyo-jur Zio-jur o último Super Sentai agora o 41º Super Sentai é o Kyo-ranger já lançaram novos episódios nove episódios dele e o último Kamer Rider pelo visto aqui é o Kamer Rider Goose e o último Kamer Rider ó outro Super Sentai que eu não tinha falado antes aqui o Kamer Rider Goose live action da Sailor Moon viu? como eu falei tem muitas coisas aqui que vocês podem ver assistir aqui ó Kyo-ranger que é o último que tá que eu falei que tá saindo e o Kamer Rider Amazons temporada episódio segunda temporada episódio 1 legendado entre outros Super Sentai que vocês podem assistir nesse site Kamer Rider Super Sentai Super Sentai entre outros aí esse foi o tema de hoje Super Sentai Super Sentai se vocês gostaram deixem o like se inscrevam no nosso canal aí também se não gostaram deixe o like aí pra baixo e caso eu tenha esquecido de alguma coisa deixem nos comentários fazer o que precisa melhorar e o que precisa o que pode ficar ali o que pode ficar ali beleza? até a próxima mais um vídeo no canal Rubi Anilis Tchau 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 Tchau